Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e a temática de hoje vai ser eleições municipais 2024. Para tratar desse tema, estamos com o nosso convidado Marcelo Martins, que é o diretor de comunicação da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que também abrange a TV Câmara de Santa Maria. E vai falar um pouco mais sobre a programação da cobertura dos eventos relacionados às eleições 2024, que a TV Câmara está produzindo e se organizando para fazer essa cobertura. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Matheus, eu que agradeço. Estamos aqui uma vez, como tu disse, somos uma TV legislativa. Nossa função princípua é justamente tratarmos do pleito municipal, que é, como se diz, a eleição que de fato importa. A eleição à Prefeitura de Santa Maria, também a definição da próxima legislatura. E a TV Câmara, por ser uma TV legislativa, está inserida neste processo de cobertura do pleito de outubro deste ano. Marcelo, eu queria te iniciar fazendo uma pergunta, assim, na tua visão, tu é jornalista, já tem uma carreira de vários anos. Qual a importância de uma TV legislativa, como a TV Câmara de Santa Maria, estar proporcionando para a sociedade, dentro de um processo de uma eleição municipal, onde as coisas acontecem mais diretamente no município. A gente sabe disso, a vida acontece nos municípios. Qual a importância da TV Câmara estar viabilizando, dando transparência a essa cobertura e a eleição como um todo? Certamente, Matheus. Até porque, como na minha fala inicial, comentava contigo, por sermos uma TV legislativa, talvez, no meu entendimento, o nosso papel seja ainda mais preponderante nesta cobertura, porque, ao contrário de TVs comerciais, de outras TVs que priorizam IBOP, audiência, nós tratamos aqui de qualidade de serviço público. Então, por isso mesmo, nós da TV Câmara, da Divisão da Diretoria de Comunicação Social, da Divisão da TV Câmara, conjuntamente estamos trabalhando, desde o primeiro trimestre deste ano, praticamente, na elaboração desta cobertura da eleição municipal à Prefeitura e também aqui à nossa Casa Legislativa, onde nós teremos, em outubro, a definição dos 21 para a legislatura de 2025 a 2028. Então, nós estaremos, diferentemente de muitas outras TVs comerciais, que, claro, dentro das suas regras também, e observando a própria Justiça Eleitoral, colocam seus termos, nós estaremos dando espaço a todos aqueles que, obviamente, depois de passar do período de convenção partidária, que se encerra em 5 de agosto, e já tendo o aval da própria Justiça Eleitoral com essas candidaturas já corroboradas, nós vamos, então, fazer o nosso debate eleitoral aqui, da TV Câmara, em 23 de agosto, com os prefeituráveis, independentemente da sigla tendo uma representação significativa ou não junto ao Congresso Nacional. Então, essa é uma oportunidade única que não só esses partidos, muitas vezes, acabam não tendo. Eles são alijados desse processo por outras questões. Nós estaremos dando, então, espaço, desde as agremiações grandes quanto as menores, para que os cidadãos, a população santamariense, faça a sua melhor escolha no dia da eleição de 6 de outubro. Por isso, eu ia te perguntar. A gente vai tratar dos debates para prefeito, para vice, abordar um pouquinho mais. Mas, antes, eu queria te perguntar, o que já foi feito até esse momento? Hoje, nós estamos gravando esse programa no final de julho de 2024, para o telespectador que está nos acompanhando, saiba, tem essa noção temporal. O que foi feito até 31 de julho deste ano? O que já foi feito? Coberturas, programas? A gente sabe que a TV Câmara tem feito reportagens, boletins. O que foi feito até esse momento? Matheus, como falávamos, você sabe bem, acompanhando de perto este processo, estamos desde o primeiro trimestre deste ano já com reportagens, com uma cobertura, tanto na questão do calendário eleitoral, com a nossa produção própria, dando este serviço do que os eleitores precisam saber para a eleição de outubro deste ano, quanto também da produção de programas nossos, onde nós tivemos, e está sendo o carro-chefe inicial dessa nossa cobertura, como tu falou, numa questão temporal para o pessoal se situar que está nos acompanhando, até 31 de julho, agora, quando estamos falando neste exato momento, nós já tivemos um programa que foi o Fala Pré-Candidato, em que a jornalista Camila Porto, que é do quadro concursado aqui da casa, ela sabatinou aqueles que até então se apresentavam na condição de pré-candidatos nomes virtuais à eleição de outubro. Então, neste cenário, nós tivemos alguns nomes colocados, fizemos convites, é bom que a gente diga, nós fizemos um convite público por meio das nossas redes sociais, por meio dos canais oficiais da Câmara de Vereadores de Santa Maria, da própria TV Câmara, para que essas agremiações, esses pré-candidatos pudessem ter, então, noção e entendimento do que estava sendo colocado ali naquele momento, e nós fizemos uma reunião inicial com essas agremiações, com esses representantes, e aí, então, nós apresentamos a eles o que seria esse Fala Pré-Candidato. Tivemos aí uma pré-candidatura, que ficou pelo caminho, que se incorporou à outra, um outro pré-candidato, que agora, de fato, declinou, mas que lá atrás já havia nos dito que não participaria do programa, escolhas de ambos os lados, dessas questões que fazem parte. Então, nós já tivemos essas pré-candidaturas sendo colocadas junto à TV Câmara, a Camila fez essas entrevistas, essas sabatinas, com temas específicos, muito importantes, desde infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana, que são temas caros à sociedade de Santa Maria, e se eles tiveram a oportunidade ali de falar sobre, caso eleito, o que eles farão para melhorar nessas áreas em específico. E aí, Matheus, nós contabilizamos no YouTube mais de 2.700 visualizações, o que é um número, no meu entendimento, bastante significativo para uma população que já está buscando os canais oficiais aqui da TV Câmara para saber quem são os candidatos, o que eles, de fato, vão apresentar para Santa Maria. Mas, reitero, o Fala Pré-Candidato foi o nosso primeiro grande teste e piloto, no sentido de mostrar que a TV Câmara, nós da Comunicação Institucional, estamos inseridos nesse processo eleitoral, e agora, logo mais nessa segunda semana de agosto, nós teremos uma rodada com, de fato, os prefeituráveis, aqueles que estarão consolidados, né, Matheus, no cenário eleitoral, os que, porventura, ficarem pelo caminho, que daqui a pouco declinarem ou não forem, enfim, não estiverem aptos junto à justiça eleitoral, esses, por óbvio, não serão veiculados e serão limados aí da nossa... nem veiculados serão na nossa programação. A data limite agora para as convenções é 5 de agosto, né? Exato, 5 de agosto, então, a gente tem um cenário definido. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Marcelo. Qual é a avaliação de vocês, né, dessa primeira rodada do Fala Comunidade, né? Como tu disseste, né, trataram do Fala Candidato. Fala Comunidade era um programa antigo que nós tínhamos, né, na grade, o Fala Candidato. Qual a avaliação de vocês do programa, né, como tu disseste, a Camila, né, nossa colega jornalista do quadro, sabatinou os pré-candidatos, né, com vários temas, né, educação, saúde, funcionalismo, segurança pública. Qual a avaliação de vocês, além da questão do YouTube, né, que teve pelos números uma visualização considerável, né, qual a avaliação de vocês, assim, do retorno para a sociedade, né, desse programa? O Fala Pré Candidato, ele foi, em um primeiro momento, a gente pode colocar como um termômetro para ver, justamente como tu disse, a adesão da sociedade em buscar. Sabemos que temos dois momentos na semana que temos uma busca maior pelo nosso canal do YouTube e também pela própria TV Câmara, que é um canal aberto, 18.2, que são as sessões nas terças e quintas, onde os 21 parlamentares estão ali, né, mostrando seu trabalho junto à sociedade. E, como fala a pré-candidato, com esses nomes que estão até então colocados, nós tivemos a possibilidade de ofertar aos santamarienses que saibam, primeiro, quem são os nomes, quem são esses candidatos virtuais à Prefeitura de Santa Maria, esses pretensos nomes que querem comandar o quinto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, uma das maiores economias do Rio Grande do Sul, entre as dez maiores economias do Rio Grande do Sul, o orçamento do município é de 1,5 bilhão, praticamente o mesmo da Universidade Federal de Santa Maria. Então, nós colocamos, demos este espaço a esses nomes na condição de pré-candidatos, como já vimos e agora, no transcorrer dos próximos dias, alguns se confirmarão ou não. Vamos esperar o prazo de convenção partidária se encerrar. Mas o principal, Matheus, é que nós temos, então, essa possibilidade de o eleitor santamariense, primeiro, saber quem são esses nomes, saber quais são as propostas, o que mais o eleitor santamariense se demonstra propenso a candidato A, B, C, D ou E, enfim, independentemente do que vier a ser, nós estamos dando todas as ferramentas para que os santamarienses possam, nesse primeiro momento, primeiro, saber quem são os nomes, esses virtuais nomes, logo mais adiante com Fala Candidato, os nomes, de fato, consolidados no cenário eleitoral e fazer a melhor escolha para o pleito de 6 de outubro. Tu falaste do programa Fala Comunidade, que vai ser gravado na próxima semana. Fala Candidato, né? Programa Fala Candidato, que vai ser gravado na próxima semana. Mas também vai ter o Fala Candidato com os vice-prefeitos, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais também, que é uma novidade, né? Abordar mais, talvez a TV Câmara vai ser a única emissora que vai dar um espaço de debate aqui em Santa Maria para os candidatos a vice-prefeito. Exato, Matheus. Porque temos um entendimento, além de os prefeituráveis que, habitualmente, normalmente, têm espaço junto às emissoras de rádio e TV, tem também a questão do vice-prefeito, que é tão importante quanto o titular da cadeira. Uma eventual situação que, porventura, afastamento, férias, enfim, a gente sabe como se dá uma gestão municipal. O vice-prefeito é quem ocupa, então, a cadeira durante a vacância, durante o tempo em que o titular fica fora. E é justamente isso. Nós queremos mostrar. Bom, sabemos quem são os prefeituráveis logo mais, mas quem são os candidatos a vice-prefeito. E é nesse sentido que nós queremos também mostrar, por meio deste programa, quais são as intenções, que eventuais pautas eles devem trazer para um eventual governo, caso um destes seja eleito para 1º de janeiro de 2025. E também a gente proporciona a esses que, em regra, não têm espaço, demonstrar se, de fato, estão habilitados, se, de fato, têm conhecimento da máquina pública, de uma gestão, enfim, de onde são, de onde vêm, quais são as origens, quais são os envolvimentos que eles têm com questões politico-partidárias, porque é uma eleição que sabemos o período de campanha eleitoral é muito curto, são 45 dias. E nós, dentro deste calendário que é apertado também, nós vamos dar essa oportunidade, não só aos prefeituráveis, como aos candidatos a vice-prefeito, para que mostrem, se mostrem e também demonstrem eventuais habilidades, de onde, daqui a pouco, começaram essa caminhada político-partidária e, se de fato, quais são as intenções e as pautas que eles devem levar para um eventual governo. Nós falamos do Fala Candidato, tanto para prefeituráveis agora, como também para os candidatos a vice-prefeito. E também nós vamos ter os debates, que você já havia adiantado, no dia 23 de agosto, o debate com os candidatos a prefeito, e, no dia 6 de setembro, com os candidatos a vice-prefeito. Outro espaço importante também, tanto para os candidatos a prefeito como aos vices, dando à TV Câmara, tanto no Fala Candidato, quanto nos debates, dando esse espaço também para os vices, como você falasse, que são importantes, que podem assumir o mandato, o executivo. Como é que essa organização fazer um debate demanda bastante coisa? Como é que a Câmara está se organizando? A Câmara tem uma comissão de servidores? Como é que a Câmara está se organizando para dar conta disso? É, Matheus, primeiro, a gente tem que destacar que o debate da TV Câmara Santa Maria, o D23 de agosto, ele é o primeiro debate da TV aberta de Santa Maria. Então, nós somos vanguardistas nisso, somos pioneiros, porque vai ser no canal 18.2 que os santamarienses poderão acessar, poderão assistir no nosso canal da TV aberta e também no nosso canal do YouTube, ao primeiro debate eleitoral, a Prefeitura de Santa Maria será o nosso. 23 de agosto, a partir das 9 da noite, antes teremos uma pré-cobertura com toda a nossa equipe, mostrando a chegada dos candidatos, bastidores, essa questão toda, igualmente importante, também somos pioneiros nessa iniciativa de dar o mesmo espaço no dia 6 de setembro, vai ser um debate envolvendo os candidatos a vice-prefeito, para sabermos, como falávamos anteriormente, ver o quão preparados estão os candidatos a vice-prefeito, da mesma forma que os prefeituráveis. E, por óbvio, Matheus, você sabe bem, você é jornalista aqui do quadro da Casa, um debate que está sendo feito agora nesse caráter inédito da nossa parte, com todo o envolvimento com uma eleição que, até o momento, se desenha para seis nomes, logo mais a se confirmar. Então, precisávamos, de fato, ter toda uma retaguarda que nos ampare e nos certifique que estamos tomando todas as medidas cabíveis necessárias. Então, nós temos uma comissão, uma comissão, resumindo o nome, uma comissão eleitoral da Casa, com servidores do quadro da Casa, com envolvimento não só do jornalismo, como da Procuradoria Jurídica da Casa. Então, são servidores efetivos do quadro da Casa que estão envolvidos nessa grande força-tarefa para fazer com que o debate, tanto de 23 de agosto quanto de 6 de setembro, ele se desenhe da melhor forma possível todos os termos desses debates, tanto da questão da definição de blocos, temáticas, tudo isso, e a própria retaguarda que envolve da infraestrutura, da logística, está sendo tomada conjuntamente para que, ao dia dos debates, tanto no 23 de agosto quanto no 6 de setembro, o pessoal que estiver nos assistindo pelo canal 18.2 tem a melhor entrega possível, da nossa parte estará assegurado isso, a questão dos candidatos é com eles, aí o preparo é deles, mas a nossa parte será feita da melhor forma possível, porque estamos preparando isso de longa data, sem afogadilho, sem qualquer questão que possa trazer qualquer imprevisto, claro que, obviamente, um debate ao vivo, ele está suscetível ou alguma questão que fuja a uma eventualidade. Mas, da nossa parte, há uma comissão, como você sabe, do envolvimento da parte da comunicação institucional e da própria procuradoria e o apoio também da gestão da casa, em que os 21 parlamentares são entendedores e estão cientes da importância desse debate eleitoral à Prefeitura de Santa Maria. Sem entrar em promenores, porque, de repente, ainda não sei como é que está essa situação, mas também a ideia é que, durante os debates, tenha uma comissão avaliadora para, supostamente, um pedido de resposta, alguma coisa assim. Exato, Matheus. Nos dois debates, falando de primeiro turno, obviamente, no nosso primeiro debate da TV pública, a Prefeitura de Santa Maria, o 23 de agosto e depois o 6 de setembro, nós teremos, então, uma comissão avaliadora a eventuais pedidos de resposta, caso, porventura, eles ocorram durante esses debates, porque sabemos que dificilmente vai ter um debate que não ocorra um pedido de resposta. Então, nós estamos também junto com essa comissão editorial, essa comissão de eleições da Casa, tratando disso, para que, no dia, tenhamos um corpo técnico que possa avaliar esses eventuais pedidos de resposta e deferir ou não, claro, dentro das regras que, anteriormente, elas serão colocadas às coordenadorias de campanha, como já o fizemos anteriormente, junto aos programas tanto Fala Pré-Candidato quanto Fala-Candidato e, depois, também, na sequência, o programa com os candidatos a vice-prefeito. Tudo que é definido pela Casa, envolvendo comunicação institucional e procuradoria jurídica, na sequência, é repassado às coordenadorias das campanhas para que eles possam ter conhecimento, eventuais questionamentos, possam ser sanados para que tudo esteja azeitado para esses confrontos. Marcelo, e se, em caso de segundo turno, a TV Câmara pretende também fazer um debate com os candidatos no segundo turno? Já temos, inclusive, data, Matheus, para este debate, um caso de debate em segundo turno. Sabemos que Santa Maria está habilitada para uma disputa em dois turnos, já que temos mais de, temos 209 mil eleitores, precisa ser 201 mil. Então, de qualquer maneira, aqueles que, por ventura, passarem para uma eventual disputa em segundo turno, nós teremos o nosso debate também aqui da TV Câmara, já com data definida, 18 de outubro. Todos eles, bom que a gente diga, serão realizados no plenário da nossa Casa Legislativa, porque entendemos que o debate proporcionado pela TV Câmara tem que se dar aqui dentro da nossa Casa Legislativa, com a divulgação pelo nosso canal 18.2, a TV Aberta, e o YouTube, e, claro, também essas outras definições, que é importante que a gente diga, Matheus, falo aqui da comunicação institucional, da Procuradoria, mas o setor de relações públicas também da Casa está sendo parceiro e determinante para que tenhamos tudo definido, tanto na escolha também, nos convites, na emissão dos convites para as autoridades públicas, que se farão presentes aqui, caso queiram, obviamente, o convite será feito, mas vai ser um debate que teremos aí certamente três momentos importantes para os eleitores de Santa Maria definir o rumo do município a partir de 2025. Eventos dessa magnitude, com certeza, envolvem vários setores da Câmara, são encabeçados pela Diretoria de Comunicação, pela Procuradoria, mas, com certeza, envolvem outros setores como o RP e outros setores. Marcelo, o cidadão que está vendo a nossa entrevista agora e quer saber mais sobre a programação da TV Câmara, especificamente sobre essa cobertura jornalística das eleições de 2024, que canais ele pode acessar, como ele pode ter acesso a essas informações? Isso, Matheus. Todo o material que a gente está produzindo ao longo deste primeiro semestre, agora também, de agosto até a eleição de outubro, nós estamos, por óbvio, veiculando junto ao site institucional da TV Câmara, também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria, e também junto à nossa programação do canal 18.2 da TV Câmara, onde, como foi na primeira leva do Fala Pré-Candidato, fizemos as entrevistas, entraram todas simultaneamente no canal do YouTube e também dentro da grade de programação da TV Câmara, essas entrevistas com os pré-candidatos, da mesma forma, nós faremos com os prefeituráveis e com os candidatos a vice-prefeito para que todos, dentro da nossa grade de programação, quanto também no canal do YouTube, eles tenham o mesmo espaço, é uma cobertura econômica, o espaço assegurado a todos, claro, só não estarão conosco junto à nossa grade de programação, o YouTube, aqueles que, porventura, não passarem a condição de prefeituráveis, mas já tivemos uma leva anteriormente, aqueles que, ficarem pelo caminho, não estarão na nossa programação. Marcelo, estamos chegando ao final do nosso programa, somos limitados pelo tempo, com certeza, se tivesse uma hora, teríamos assunto para tratar nessa uma hora, mas queria encerrar com uma última pergunta, dizendo assim, fazendo uma projeção, o que você, como diretor da comunicação, e que você acha que a equipe da diretoria da comunicação espera, chegando ao final do primeiro turno e ao final do segundo, de um possível segundo turno, caso haja um segundo turno, o que vocês esperam dessas produções, qual o resultado que vocês querem olhar para trás e dizer, olha, é satisfatório, não foi satisfatório? Como é uma situação nova para todos, Matheus, você sabe, está acompanhando isso muito de perto, nós queremos, primeiramente, fazer com que essa entrega ocorra da melhor maneira possível, tanto nos dois debates de primeiro turno, entre os prefeituráveis, candidatos a vice, e o eventual debate no segundo turno, para que os santamarienses tenham as melhores condições de avaliar o cenário colocado, os nomes postos, e aí façam a sua escolha tanto para o 6 de outubro quanto para o 27 de outubro. É uma situação nova, inicial, mas que a ideia é que tenhamos, independentemente do que vier para 2025 em diante, que os próximos pleitos tenhamos essa cultura de fazer com que este é um cargo de diretoria de comunicação passageiro, você sabe, tem uma rotatividade muito grande, mas com que aqueles que, porventura, o venham para ocupar esta cadeira, eles têm o entendimento que a cada quatro anos temos, de fato, a eleição que é primordial, é a principal que importa ao cidadão de Santa Maria, isso que é a eleição à prefeitura de Santa Maria. não é impótese alguma desfazer, não é nenhum demérito os outros demais pleitos, não, mas é como tu bem falou inicialmente, a vida ocorre no município, então, a TV Câmara, por ser uma TV legislativa, ela tem essa tarefa, tem esse compromisso com o cidadão de fazer com que saibam quem são os nomes que estão se colocando na condição de prefeitura e sabatiná-los, tem que, de fato, mostrar. O cidadão lá que se apresenta no partido ABC, ele está preparado? Ele sabe o que é uma LDO? Ele sabe como se dá uma lei orçamentária anual? Ele sabe como se dá o funcionamento de uma casa legislativa? Até onde ele pode ir? Como vão ser as relações entre União, Estado, Município? Como vai ser a relação com a casa legislativa? De que forma ele faz um processo licitatório? De que forma, depois de eleito, ele vai compor o governo dele? Então, uma casa legislativa, a função dela é esta, justamente mostrar, primeiro ou anteriormente, se a pessoa que se apresenta está preparada e depois, quando assume, de fato, cobrar e ver, de fato, se as questões que foram colocadas no pleito, elas vão se realizar ou não. Então, essa é a nossa ideia, Matheus. Tu, enquanto também servidor concursado da casa, que tem a memória e que tem o compromisso, não só o compromisso, mas tu também tem o legado de seguir com essas questões, é justamente isso, fazer com que a TV Câmara não fique passiva, não seja uma mera reprodutora de conteúdos, de outras instituições. Ela tem que ser protagonista neste pleito e nos demais que vierem à eleição de Santa Maria. Está certo. Então, muito importante, você que nos acompanha, está ligado em toda a programação da TV Câmara na cobertura das eleições 2024. O nosso entrevistado Marcelo acabou de falar, então, primeiro debate aos candidatos a prefeito será no dia 23 de agosto e o candidato com os vice-prefeitos será no dia 6 de setembro. E um eventual debate com os candidatos à prefeitura de Santa Maria num eventual segundo turno já tem data marcada e será no dia 18 de outubro. também teremos as gravações na semana que vem e nas próximas semanas tanto do Fala Candidato com os candidatos a prefeito e também do Fala Candidato com os candidatos a vice-prefeito também, programação que vai ser logo em seguida e veiculada no canal 18.2. Então, você pode ficar atento no canal 18.2 no nosso YouTube que é o TV Câmara Santa Maria e também nas nossas redes sociais. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouco mais sobre essa importante cobertura que a TV Câmara está fazendo sobre as eleições municipais. Eu que agradeço, Matheus, e certamente depois, ao fim do processo eleitoral, a gente já prepara algo referente à nova legislatura que se inicia em 2025, já projetando esses nomes, já trazendo esses nomes dos 21 parlamentares para o período de 2025 a 2028 e também, claro, o vencedor do pleito à Prefeitura de Santa Maria. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e também não poderia deixar de agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. Tchau. 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 Tchau.